Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Sidney e eu estou aqui para falar sobre a importância dos caboclos na Umbanda Essa foi uma das melhores explicações que eu ouvi até hoje e eu gostaria de estar compartilhando com vocês Tá ok? É muito bacana quando a gente fala de encruzilhadas, mas nós nunca nos atentamos, ou pelo menos até o momento eu também não me atentava a isso Que a encruzilhada, certo? É a união de caminhos E que o caboclo, sete encruzilhadas, sempre passava, é que nós sempre teremos um caminho a seguir Nós nunca estaremos numa linha sem fim E a encruzilhada representa também os quatro elementos para o homem viver Que é a terra, o fogo, a água e o ar E a encruzilhada também, a qual a gente sempre está fazendo algumas oferendas e trabalhos Também representa a cruz de Jesus Cristo Que levam o homem aos céus Que é a fé E a vida terrestre Certo? Aí, por que então o caboclo, sete encruzilhadas? Sete, o número cabalístico, né? É o número da perfeição, gente Tá? Estudado e provado Que é o número da perfeição Então, por que o caboclo, sete encruzilhadas? Sete vezes quatro vai dar vinte e oito Oito mais dois dá dez Tiramos o zero Que é assim na numerologia Fica somente um Ou seja Todos os caminhos levam a um único Deus Isso é forte, né gente? Então, entendemos Que a nossa querida Umbanda Mostrada pelo caboclo Sete encruzilhadas Também nos levam A um único Deus E os caboclos Que na realidade São Índios com branco O recado não era só para os índios Era para os brancos também Então, ou seja A junção de pessoas Então, as pessoas unidas A um único propósito Que é louvar Ao nosso Criador maior Então, quando lhe perguntarem Quem a Umbanda serve? Esse é um ótimo argumento Para ser dito Os sinais estão todos aí Inclusive, o caboclo Sete encruzilhada Disse Que não existe fim É Não existe fim Não tem a morte Não, a morte não Afinal É uma porta de passagem Para uma outra Vida Tanto é que nós estamos aqui Tá certo? Então, eu gostaria de deixar um abraço A todos Tá? E Espero que essa mensagem Seja propagada Para bastante pessoas E Que possamos Levar esse entendimento Ao maior número de pessoas possíveis Que eu achei uma ótima explicação Né? Eu não tinha me atentado a isso Então, viva nosso caboclo Sete encruzilhada Fundador O propagador Da Da Umbanda, né? Que iniciou Essa religião maravilhosa Que hoje nós estamos Seguindo Tá certo? Um abraço a todos Meus irmãos Achece Se gostou Deixa um likezinho Se inscreva no canal Dá aquela força Para a nossa maravilhosa Umbanda Um abraço a todos